Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Harry Potter e eu é o Ordem de Fênix. Neste episódio nós íamos ter com o Neville e eu poupei o trabalho de estarmos a andar e estudo, até porque eu queria fazer um pouco de reconhecimento e já ganhei, já passei de nível. Aparentemente os nossos feitiços vão ficando cada vez mais fortes quando passamos de nível e ao passarmos de nível as experiências são aquelas bolinhas azuis que nós ganhamos quando fazemos alguma coisa de boa, tipo Repar ou numa armadura, uma cena assim. E há coisas que são muito simples e eu se calhar vou começar a fazer a unicamara, não sei. Mas aqui estamos na aeropologia e está aqui o Neville. Não. Não sei o que está errado, eu misturei um dragão com alguns fertilizadores, agora este neville não vai parar de crescer. O Professor Sprout vai ficar louco, eles vão te ajudar a arrumá-la. Oh, obrigado Harry, eu estou usando o incendio para cairá-la, mas eu não posso cairá-la muito rápido para a minha própria. Então vamos ver o que quatro de nós podemos fazer. Vamos incendar esta porra. Ok, ela cresce. Continua a cairá-la, nós temos pelo menos a hora de correr agora. Ok, é ótimo. Olha ele, toda maluca. Nós fizemos isso, há algumas mais dentro. Nós não fizemos isso. Caracassas. What the fucking fuck. Ok. Estamos quase lá. Ah, o que é que há aqui, meu? Se diz rigorosamente nada. Ai, calma, calma, calma. Do ex-mine. Ok, não me interessa. Ganhamos pontos, se é que interessa. Só pelo facto de examinarmos, já ganhamos coisas. O que é fixe. Incendio. Incendia. Ih, havia a boca toda do Ron. Caraca, o que nojo. Ok. Press... Espera, examen. Ok. Não me interessa, sinceramente. Não quero estar a perder tempo com isto. É só mesmo para ganhar, já que eu estou aqui. Com licença. Incendio. Então, se está a fazer um movimento retrativo, não deveria. Ok, incendio. Só falta uma. Incendio. Não. Vá. Acende essa porra. Já está. Eu pensei que eu estava terminando. Está tudo bem, Neville. Você disse que eu tinha encontrado um lugar para o D8 para praticar? Sim. Onde está? Na sábado 7. A sala de requerimento. Só me acompanhe. Ok. Eu já sei o que é, mas eu só queria ver aqui. Me acompanhe. Não. Não manda. Ah, aqui coisas. Simplesmente. Um Mandrake. E não se torne com ele. Ok. O Mandrake. O Mandrake é aquela que grita, acho eu. Quando eles fazem coisas. Ok. Onde é que ele está? Eu topei aquele olho E fiz qualquer coisa Olha, fiz, fiz Ok, é subir aqui Aqui Yeah É no último andar Pois, eu já entendi Tem o senhor da barba Dando-nos que tem coisa Espetáculo Isto não tem nada Ok, não tem mesmo nada, nada É aqui Onde? Você realmente precisa de isso Apenas pense o quanto precisamos de espaço para praticar Precisamos mostrar esse Toad Umbridge Preciso mostrar as pessoas como lutar contra Voldemort Vê? Eu te disse É incrível É incrível Como que o Hogwarts quer nos lutar de volta O que precisamos fazer agora é encontrar os outros e dizer-lhes onde está o rumo Então podemos começar a praticar É incrível É incrível Ah isto, ok Já é lá Agora devemos aprender um feitiço Ou uma coisa assim Nova Tipo fixe Se calhar não é assim tão fixe Então é Claro que sim Claro que sim Claro que sim Pode ser É terrível Vamos ver se o livro nos lutar de alguma dúvida Certo Preciso Preciso Apenas 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 Brilhante Bem feito Neville Eu nunca quero fazer isso Vamos olhar a lista da DA E decidir quem encontrar o próximo Eu tenho que encontrar 28 gachos Ui 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 Não vai ser bonito Não vai ser bonito Harry Potter Neville Hermione Ron Rosemol Ok Agora Saramo que nós temos que vir aqui Bem parecia E onde é que nós estamos? Nós estamos Eu tenho ali o rato sempre ao cantinho Vamos pôr aqui Pronto Aqui já não aparece Vamos tirar isto Queria ver onde é que nós estamos Ok Estamos ali em cima Portanto Vamos para alguém que esteja perto Writings Ui Ok A Genie está muito perto Vamos então ter que a Genie O que é que a Genie está aqui a fazer? Olha porca Ok O senso a sair Portas Genie 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 O que é que a Genie está aqui a fazer? Olha Não Ah Eu não consegui mexer Então estava a fazer coisas Por exemplo Temos aqui isto Podemos fazer Repair É 3 segundos e ganhamos coisinhas Boas Ok Eu adoro estas músicas Eu adoro estas músicas Eu adoro o ambiente Adoro mesmo este ambiente de Harry Potter De Frankings Ok Eu acho que ela está Na sala de... Não está Não está nada na sala comum Ops Exato É bem É um jogo inteligente É um passinho atrás e tudo Não está na sala comum Está Ah vocês vão se casar Não sabem Ah Ah Pertáculo Olá Futura Pessoa Olá Olá 白 Oc Oc Pio Oc 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 Também Primeiro Red Comoح Para entender Oc Oc Ele diz:"Ei, você está abaixo nisso!" Não é? Eu não percebo o que é que... É aqui, não é? Olha o andar dele! Ai! 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 Aqui? Exato! Right here, bitch! Right here! Vai lá buscar uma invisibilidade e coloque! Coloque, coloque! Olhe um... Coiso! What the fuck is this? Ok, vamos usar incendio nisto? Que espetacular! O que é aquilo? O sapo? Não, o sapo! O que é o sapo? O que é aquilo? Não! Fazer a cama? Repar-o! Repar-o porque fazer a cama é fixe! Fazer a cama... Se eu fosse feiticeiro era tão fixe! Era chegar à minha cama e fazer! Repar-o! Olha, está feito! O que é que está a acontecer? Mais! Era tão excelente! Não era amiguinhos? Eu acho que era! Ok! Press X! Ok! É aqui! O que é que se interessa? Caraca! O que era a porra de coisa? Qual mess? Não há problema nenhum aqui! Mas tu estás doelinho! Oh Ron! Oh! Tu não pode estar aqui! O que é isto? Porca! Quantidade de gajos de Gryffindor que há! Agora! E eles só... Existem isso! Calma! Eles estão lá os três dentro! Eles estão lá os três dentro! Eles estão lá os três dentro! Não devemos tentar clicar as pedras enquanto estamos aqui! Não há suficiente espaço! Alguém nos verá! Talvez! Talvez! Sneaky! 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 O que é que eu percebi? Posso tirar! Parece! Eu acho que era clicar no quadrado! Está bem! Mas... Eu queria... Tirar... Manto! Não posso! Não! Não! Para onde é que é? Eu não sei! O que é que é que eu ia fazer? Ahhhh... Boa! Muito bom! Temos que ir para o escritório dela! Aliás... Vamos aqui! Não é boa ideia vir aqui não! Sabrina Snape, Angelina Johnson, Dolores Umbridge Ela está no escritório Ginny Weasley Trouble with the twins Supostamente temos que ir Ao Coisa dela Ai não, não, não Coisa dela não Umbridge office É isto mesmo Achou Ok, vamos por aqui Eu queria tirar Pode ser Ah, eu posso ter uma vista Ah, isto assim é bom Isto assim é fixe Isto assim é melhor Ok Eu estou a clicar no X Puta puta Eu não quero fazer isto Eu quero tirar Eu quero tirar esta bocaria Não dá jeito nenhum Com licença Ok É agora Escala 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 Man, eu só quero tirar isto Porque não faz sentido Nós estarmos a andar por Hogwarts Com isto assim, não é? Estúpida, pá Também és um bocado atrasada Mas Abra a porra da porta Ok Ah, já sei onde é que é o escritório Ah, porquê? Caralho Estou-se fraquinha de merda Também Eu quero Então, mas estamos a aleijar Porquê isto Eu quero ver Como é que se tirava o manto Primeiramente não dá Espantoso Portanto Eles estão ali os três Não sei se vocês conseguem Conseguem Conseguem, pois Se eu consigo ver Vocês também conseguem A qualidade diminui um bocadinho Mas não é diminuir Não é diminuir a qualidade É simplesmente Fica comprimida A qualidade não diminui A qualidade fica comprimida E daí É como acontece com os mp3 E com os waves Ah, um mp3 Não sei o que Sim, o mp3 é bom para ouvir Mas para trabalhar O mp3 é horrível Porque está tudo cheio de Cocós Tudo o que é comprimida Não é excelente Não é mau Mas também não é excelente Ok Eu não vou Adiantar muito mais Ok, o escritório dela Não é aqui É aqui Eu não vou adiantar muito mais Não E vamos ficar por aqui E no próximo episódio Vamos então resgatar aquela coisa Não é Pois E é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Ponham gostos Subscrevam Partilhem Partilhem bem Partilhem bem esta série As séries de Harry Potter Estão a ficar cada vez melhores E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Ponham gostos Subscrevam Eu vejo no próximo episódio Daquilo que eu fizer Até lá Tchau Tchau